Música Essas são as novas companheiras de isolamento do Diogo. Ele decidiu fazer uma horta dentro de casa, pois estava à procura de uma atividade para se ocupar. E como gosta de cozinhar, decidiu colocar à prova o seu talento com a terra. Eu nunca fui muito bom para plantar coisas. A suculenta morria, a cactos morria, qualquer coisa morria. Então eu pensei, vou tentar essa experiência. A primeira coisa que eu plantei foi maracujá. Está vindo até hoje, acho que tudo sobreviveu no fim das contas. E para mim foi muito bom. Me ajudou a ocupar a cabeça e consegui entender algumas coisas com relação a... Acho que desde a passagem de tempo até... É meio bobo, mas entender um pouco sobre a vida. Às vezes ela vai rápido, às vezes vai devagar. Tem muita gente fazendo hortas para passar o tempo e também em busca de uma vida mais natural. Essa floricultura viu a procura por plantas e mudas aumentar durante a pandemia, mesmo trabalhando com horários reduzidos. Os produtos que os clientes mais estão procurando são temperos, ervas aromáticas, mudas de hortaliças, frutíferas e etc. É uma forma também do cliente levar um pouquinho da natureza para dentro da sua casa. E também é um reflexo da preocupação da mudança de comportamento do cliente. O cliente tem se preocupado mais com a sua saúde. O Luiz Felipe começou com uma horta, mas foi ainda mais longe. Depois de 30 dias isolado em casa com a família, decidiu realizar o desejo de infância de ter hábitos do campo, mesmo morando na cidade. Com a ajuda da Duda, ele construiu um galinheiro no pátio de casa. Então a cada 24, 26 horas nasce um ovo, sai um ovo. Esse ovo não vira pinto, ele é só para consumo. Eu fui na garagem dos meus pais, achei praticamente 90% do material que eu usei para fazer o galinheiro na garagem de casa, com restos de obra. E aí, como um desafio pessoal, eu construí um galinheiro, com as minhas próprias mãos e a ajuda da minha filha, a Duda. Primeiramente, a gente botou quatro galinhas. Essas quatro galinhas foram batizadas, no chegar aqui em casa. A Melzinha, a Lilica, a Jujuba e a Maria Julieta. Mas nós tivemos um bom divertimento, uma boa interação entre família. A gente ficou uma semana construindo galinheiro. E desde então, a família já aumentou. Olha aí o primeiro pintinho que nasceu. Essa é a Jubinha, que hoje já está maior no colo da Duda. Qual é a diferença que tu vê na tua vida hoje, tendo um galinheiro em casa, do que antes, quando tu não tinha um galinheiro? A diferença é que a gente tem galinha e a gente viveu mais feliz. Os cachorros também, os cachorros gostaram bastante das galinhas. Então eles estão calmos, eles já se acostumaram um pouquinho a ficar na rua. E hoje a gente é uma família sustentável de ovo. A gente praticamente não compra mais ovos, a gente pega ovo todo dia no nosso galinheiro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto